Pode parecer que não tem acabamento, mas a história está nos detalhes do que é original, como as paredes. Na parte de execução, quando nós fomos fazer essa parte da arquibancada, foi encontrado partes dos trilhos que passavam aqui na Avenida Noroeste, também a porta que eu te contei, que a gente encontrou quando estava fazendo a demolição, e aí encontramos os balaústres. Ana Carolina é uma das integrantes do time que comanda a reforma do prédio histórico do antigo Colégio Oswaldo Cruz, na capital, e que em breve vai ser o novo local da Escola de Saúde da Santa Casa de Campo Grande. A cada degrau da história, um capítulo retoma o passado, começando em 1919, quando o prédio é inaugurado para ser um centro comercial. Dez anos depois, ele é adaptado e passa a ser o Colégio Oswaldo Cruz. Em 1942, o advogado Luiz Alexandre Oliveira compra o prédio e em 1992 faz uma doação à ABCG, que é a Associação Beneficente da Santa Casa aqui de Campo Grande. Já em 1997, o prédio é tombado e se torna patrimônio histórico. Em 2005, passa a ser administrado pela Prefeitura de Campo Grande. E em 2015, fica abandonado. E agora, pode ser uma universidade. Esse é um grande degrau em nossa história. É um grande degrau na Santa Casa. Porque nós pretendemos, brevemente, termos aqui o curso técnico de enfermagem, cursos da área de fisioterapia, na área de farmácia e outros cursos na área da saúde. A reforma começou em 2018 e de lá para cá, foram inúmeros desafios a cada uma das etapas. Um deles, deixar um prédio antigo e tombado, acessível a todos. Está bem acessível. Você pode ver que todo mundo tem um acesso livre e consegue entrar em cada ambiente de uma forma boa. A estrutura ainda não está pronta, mas já está bastante desenvolvida, com direito a espaço multiuso e ainda um auditório. A previsão é que a escola seja inaugurada em 2024. Mas a presidente da Santa Casa já deu para reviver o passado na visita técnica realizada nesta sexta-feira. Eu fui atleta nesta escola, eu fui velocista, então ela tem tudo a ver com a minha vida. Assim que a documentação estiver toda pronta, vai ter a inauguração e a escola da saúde da Santa Casa já vem para esse prédio.